Olá, pessoal! Uma live surpresa! Vamos ver quem está conectado aí agora. Mas vamos dar aqui início a uma live. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço o design de sobrancelhas. Que é o princípio, né? Pra vários trabalhos que nós vamos fazer aí. Então, pra fazer uma micropigmentação, você tem que ser um bom design. É o passo de tudo, né? Vou mostrar todos os detalhes, tá? Pode mandar aqui pra sua colega, pra ela vir cá ver todos os detalhes. Vou ter uns probleminhas aqui, que estamos só eu, Renata e nossa modelo, a Lu. Lu deixou aqui a sobrancelha um tempinho bom pra crescer. Então, eu vou mostrar desde o começo pra vocês como que eu trabalho, tá? Oi, Deusa! Tudo bom? Aqui, ó. Já vou virar aqui a câmera, tá? Vocês não liguem. Hoje não tem equipe aqui pra nós. Hoje somos só nós, tá? Maria entrou, a Dai, Vivi. Chama as amigas, vocês vão ver como que eu faço uma marcação, tá? Marcação geométrica, que é uma pergunta que eu recebo direto. Como que eu faço pra entender a simetria, né? Do rosto dos meus clientes. Não sair da marcação correta. Porque cada cliente é um ser único. Cada cliente tem uma sobrancelha. Cada cliente vai ter uma sobrancelha específica, né? Eu vou mostrar tudo pra vocês. Primeiro, eu vou mostrar a minha bancada. Gente, nós mudamos sábado, mas não conseguimos colocar tudo no lugar. Porque nós dependemos de gente pra furar parede, colocar filtro. E eu preciso trabalhar também, né? Então, nós estamos fazendo. Se passar aqui o celular e mostrar que é uma baguncinha, vocês não reparam não. Porque é assim que funciona, é a vida real, tá? Então, meus amigos aí, Fabiano, que faz meus tatuagens, precisando voltar, viu, Fabiano? Querendo fazer um girassol. Pequenininho. Falei hoje com a Isabela. Vou mostrar pra vocês a bancadinha. É interessante o quê? Toda vez que você for receber seu cliente... Eu tô com uma luz chata aqui no meu óculos, mas faz parte. Toda vez que você for receber seu cliente... Gente, esteja com a bancada preparada. Mostre a ele que você se preparou para recebê-lo, tá? A pior coisa que tem é quando nós vamos para algum lugar... Bora, né? Fazer mesmo. Nós vamos para um lugar e você vê que a pessoa não se preparou, sabe? Para para tudo de te receber. Era a nossa modelo, ela chegou. A maca já estava posta, tá? Coloquei aqui o meu papel descartável, né? Se descartável. Coloquei aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou virar a câmera aqui, vocês não reparam não, tá? Nossa baguncinha. Ó, um carrinho comum, tá? Tenho aqui, obviamente, uma luz, que eu preciso de uma lâmpada, né? Não consigo fazer as coisas, principalmente eu que não enxergo. Vamos lá. Eu uso bandejas de inox, tá vendo? E em cada atendimento, eu... Hoje eu vou fazer o atendimento de design de sobrancelha. Eu venho cá, embalo ela com o plástico filme. Terminei, tiro o material que eu utilizei aqui, jogo fora e descarto o plástico, tá? Eu não fico usando o máximo que eu puder não usar de um equipamento... De uma cliente pra outra, eu vou usar. Boa tarde, Alê! Gente, façam design de sobrancelha ou de luvas. Quantas pessoas não fazem o design de sobrancelha com luva? Gente, eu acho um absurdo. Isso é arcaico. Principalmente em época de Covid. Nunca fiz um design, não lembro de ter feito design. A não ser quando eu comecei há 10 anos atrás, sei lá... Sem luva, porque eu não tinha tanto conhecimento. Mas eu uso luva pra tudo, tá? Aqui eu tenho um enfeite, porque eu gosto que o cliente veja que eu, né... Estou deixando um ambiente mais agradável aqui pra ele. Eu uso esse pump aqui, ó. Todo mundo conhece esse pump? Aqui tem sabão de neném, sabonete de neném, que é o Johnson's, com água. Vocês vão ver quando eu apertar aqui, ó... Vai sair uma espuminha, tá? Que é pra higienizar a sobrancelha. Primeiro, você vai criar valor. Você não vai ser só uma menina que vai tirar o pelinho da sobrancelha. Você vai criar valor pro seu atendimento. Então, toda cliente que chega aqui pra fazer design de sobrancelha... Eu lavo a sobrancelha dela. Igual a Lu, nossa modelo agora. Chegou. Nossa modelo Lu. Dá um tchauzinho aí, Lu. A Lu chegou do trabalho agora. Ela quer relaxar. E eu tô aqui falando a cabeça dela, né? Essas partes. Eu tenho a linha, que eu vou fazer a marcação pra vocês entenderem como que eu marco, tá? Cada pessoa faz de um jeito, tá, gente? Então, o que nós temos que fazer? Absorver o máximo das informações e criar o nosso próprio jeitinho. O que for mais fácil pra gente. Eu gosto de trabalhar, finalizar. Eu uso em todos os meus procedimentos. Até no design de sobrancelha. Isso mesmo, Ale. Tem que usar a luva, sim. Aqui eu tenho um lápis daquele bege, né? Pra fazer acabamento. E um lápis com glitter, tá? No final eu vou mostrar pra vocês como que eu faço acabamento. Porque elas vão todas, todas. Minhas filhas adoram, gente. É um... Fazer a sobrancelha, qualquer um faz. Mas o que você está fazendo de diferente dos outros, né? Eu tenho aqui um aparadorzinho de pelo, que muita gente usa, né? Aquele bem convencional. Escovinha. Gente, tá? Usou? Jogou fora. Cotonete, só pra espalhar aqui a... Quando eu for fazer o acabamento. Que eu gosto de usar. Tem minhas pinças. Tem a minha navalha. Vou mostrar pra vocês como que eu faço a navalha. A lâmina, que é descartável, né? Naquela caixinha ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa bonitinha aqui, ó. Essa pessoa aqui é a Renata. Tá aqui, coitada. Me acompanhando aqui. Nessa caixinha que é feito descarte, tá, gente? Gente, encheu lá no limite dela, onde tá essa setinha. Você tem que ir lá no centro distribu... De... No posto de saúde do seu bairro pra descartar. Tá? Aqui, ó. Tem a navalha aqui. Tesourinha. E um lápis dermatográfico. Por quê? Eu vou colorir essa linha pra poder fazer o meu procedimento, o meu mapeamento. Então, vamos lá? Vamos lá. Voltar aqui a imagem pra mim. Então, vocês viram que é um material bem tranquilo, né? Design de sobrancelha, como tudo na vida é treino, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Se você já faz, assista. Alguma coisa de bom, você vai tirar, né? Eu assisto vários profissionais fazendo. O jeitinho de pegar, eu sempre agrego alguma coisa no meu atendimento. Então, nós vamos agregar. Minha cliente já está com touca, tá? Eu sempre uso touca no meu design. Todo procedimento que eu faço facial tá de touquinha, tá? Ela está de protetor, né? Por causa da Covid máscara. Eu também vou ficar de máscara, tá? Então, vocês vão ver desde o início. Vou fazer a higienização dela primeiro. A Renata vai... Eu não vou conseguir ler, porque o celular vai estar virado diretamente pro rosto da cliente, da modelo. Mas a Renata vai olhando, caso vocês perguntem alguma coisa, tá? Então, tá. Beijo, até daqui a pouco. Toma aí, rei. Renata vai colocar aqui. E ela vai falar pra gente. Como é que tá? Tá mostrando aqui? Tá, tá, beleza. Vou calçar minhas luvas. Gente, as luvas estão caindo em valor, né? Não tem desculpa mais não. Tava cento e cinquenta. Aqui em Belo Horizonte já achei de látex, látex, a trinta e nove, noventa a caixa. Já ajudou bastante, né? Já nos ajudou, sim, muito, 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 muito. Temos a sobrancelha da nossa querida aqui, da Lu. Eu vou fazer o quê? Eu vou higienizar essa sobrancelha. Vou higienizar ela aqui, tá? Olha aqui, gente, quem é designer de sobrancelha, a mão chega a coçar, eu tenho certeza, né? Coça. Aqui, ó. O pump que eu falei pra vocês, só de apertar, ele já faz. Aqui tá líquido, mas no subir no caninho e sair aqui, ele já vira uma espuma. E eu venho aqui com o meu dedinho. Aí pensa, a cliente chegou do trabalho, trabalhou lá em pé, ela trabalha aqui próximo aqui à nossa sala, trabalhou em pé, agora quer relaxar, né? Ela vai ouvir só eu falar um pouquinho na cabeça dela, mas aqui, ó. Só de você fazer esse movimento, você já está estimulando o crescimento do pelinho dela, está fazendo a sepsia e ela dá uma relaxadinha. Opa! Acontece, tá, gente? Ao vivo é assim mesmo. Carregado aqui, Fê. Peraí só um minutinho. Vou vir tirar. Shampoo de neném, gente. Você compra um shampoo de onços aí, mistura na água. Ah, Fernanda, qual que é a proporção? A proporção é uma medida de shampoo pra duas medidas de água filtrada. Tá? Deixa eu só arrumar aqui, Fê. Tá. Tá. Tá aqui. Tá ok? Ok. Eu vou pegar aqui, tá mostrando minha mão? Tá mostrando sua mão. Vou pegar aqui a minha linha. Gente, é a glança, tá? É uma linha mais grossinha. Se você colocar uma linha fina demais, uma linha com multicostura, quando você fizer a marcação, você vai cortar a cliente, dando uma linha enceradinha, tá? Eu vou tirar. Ô, Fê, tô perguntando se vai ficar gravado. Se o Instagram permitir, sim. Porque às vezes a gente faz a live e não tem como. A gente vai salvar e dá erro. Já aconteceu várias vezes comigo e com outros profissionais. Mas eu tendo a salvar sempre. Mas eu não vou garantir. Porque tá dando muito erro. Principalmente depois da atualização. Então, se vocês puderem ficar, fiquem pra vocês verem. Porque nem sempre dá pra gente salvar, tá? Aqui, ó. Vou passar o meu lápis dermatográfico todinho, tá? Coloca aqui, ó. Apoio a linha na luva. E passo, tá? Eu quero deixar essa linha bem colorida. Vou passando aqui, ó. Virando nela pra ficar... E passo devagar, tá, gente? Ai, Fernanda, minha linha... As alunas falam assim. A minha linha não fica pretinha igual a sua. Você é porque você quer passar uma vez e quer passar rápido. Se quiser deixar essa linha já preparada, gente... Eu não deixei pra mostrar pra vocês. Mas eu já deixo até a linha preparada pra me agilizar o atendimento, tá? E a cliente também adora, né? Ela tá indo pra... Ela tá no horário de almoço. Ela tá voltando do trabalho e tudo mais. Ela quer agilidade. Vou pedi-lo só pra você abaixar um pouquinho aqui a máscara. Que eu preciso marcar do seu gosto, tá? Primeira coisa, gente. Mapeamento de aumento. Antigamente era uma dificuldade pra eu poder fazer. Eu vou vir aqui. Arquinho do cupido. Que é onde a gente tem o quê? Essa parte fundinha aqui, ó. No meiozinho. Vou pegar e vou dividir como se fosse o rosto dela ao meio, tá? Aqui, ó. Ao meio. Fernanda, como que eu treino isso? Pega as bonecas. Treinar no boneca é vida. Então, aqui, ó. Partir ao meio. Aí, vira o rostinho assim pra mim. Aqui, eu vou saber onde termina a sobrancelha dela. Eu vou pegar a pontinha do nariz. Com a pontinha aqui do olho. Pontinha da narina com a pontinha do olho. Onde que é a pontinha do olho? Geralmente, a gente termina os cílios. Bem no finalzinho. E vou fazer aqui a marcação bem perfeitinha. Gente, cuidado, tá? Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Por quê? A gente tem que colorir o lugar. Mas você também não pode chegar aqui na cliente e ficar machucando a pele dela, né? Vai com carinho, que não é força. É jeito. Aí, vou passar de novo meu lápis dermatográfico. Né? Na linha. Medições. Ela já tem uma sobrancelha mais certinha. Então, a distância do meio pra esquerda, pra direita, pra esquerda, dá pra saber bem. Eu vou vir aqui, ó. Eu tenho a metade do nariz. E eu tenho aqui essa voltinha, tá? Então, essa voltinha vai ser meu início. E a mesma coisa pro lado de cá. Fernanda, mas eu não consigo identificar a voltinha. Pega o paquímetro. Pegar aqui pra vocês verem. Pega o paquímetro e mede. Geralmente, gente, vai dar em média. Em média. Não é pra todo mundo. Um centímetro. Um centímetro. Em média, tá? Ó, aqui ainda tá mais um pouquinho fininho. Dá pra me melhorar isso aqui. Em média, um centímetro. Vou marcar aqui. A sobrancelha dela é bem legal, o caso dela. Por quê? Ela tem essa sobrancelha um pouquinho mais alta que essa, tá? Como eu já tenho costume de fazer de sobrancelha, se fosse um caso que eu não precisasse gravar, eu já pinçaria, já cortaria, tudo por fora, pra ela ficar mais limpinha. Mas como eu quero mostrar pra vocês do zero, tá? Eu não vou tirar. Olha aqui, nota pra você ver. A diferença de uma sobrancelha. Elas são assimétricas. Vou virar aqui pra cá aqui. Vou virar um rostinho. Isso. Elas são assimétricas. Olha aqui. Ela começa aqui, mas olha onde que ela termina. É uma sobrancelha natural. Se fosse uma sobrancelha de micropigmentação, eu conseguiria resolver muita coisa aqui. Só que eu preciso manter essa sobrancelha dela. Não vou afinar, não vou tirar. Eu vou fazer design, a gente faz com o que a gente tem. A gente melhora, mas não transforma como a micro, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. Pra saber a largura dessa sobrancelha. Tá? Vou fazer... É que o rosto dela tá... Vou fazer aqui, ó. Quero saber a altura, o ponto máximo que ela vai. Pra gente descobrir o nosso ponto alto. Retinho. Aí eu sei a altura que ela vai chegar. Certo? E aí, como aqui tá cabeludinho, fica muito difícil saber a parte de baixo. Porque se eu passar a linha aqui, ó. Não vai mostrar, né? Então, beleza. Eu vou saber... Aqui agora... Deixa eu pegar um lápis aqui. Um lápis dermatográfico bem apontadinho. Eu vou saber o ponto alto. Tem pessoas que preferem vir... Isso é a boca. A boca. Do cantinho aqui, ó. Do nariz. Dessa abinha aqui. Dessa dobradez. Passar no meio da íris aqui. E fazer... Tá? Tem gente que prefere assim. Cantinho da narina. Amassadinho da narina. Passa no meio da íris e vem. Aí eu ponto alto pra ela. Eu acho muito mais fácil. Eu medir. Eu tenho meu eixo central aqui. Então, eu vou medir. Aqui a sobrancelha já me indica onde que é, né? Ela já me mostra onde é o ponto mais alto. Então, eu vou medir. Ó. Do eixo central. Até meu ponto mais alto. Vai dar quanto? Certinho aqui. 5,1. Não vai dar menos. 4,5. Geralmente é 3,5. 4,5. Tá? Vou transferir pra lá de cá. Coloco uma ponta do paquinho no eixo central. E outra aqui. Pra ficar o quê? A mesma distância de um ponto alto para o outro. Tudo que você faz de um lado, você tem que transferir para o outro. Por que que eu gosto de marcar essa linha aqui no meio? Por quê? Porque é a minha base. Tudo que acontece da linha do meio, da eixo central pra cá, tem que permanecer daqui pra cá. Então, fica mais fácil. E aí, volto com a minha bendita da linha. E eu vou saber agora... Já fiz a largura, né? Eu vou riscar aqui, ó. Geralmente, eu divido em três partes na minha mente, tá? Uma, duas, três. Uma, duas, três. E a terceira parte, eu faço isso aqui, ó. Marco. E tem gente que gosta de brincar pra enfeitar o desenho e tudo mais. E colocar o quê? Pegar a caneta em gel. Os pontinhos, né? Que são o quê? Aonde as linhas se cruzam. Pra uma foto, gente, fica ótimo, tá? Então, eu vou pegar esse pontinho aqui. Note que... Os pontinhos de ligamento. Fazer aqui, porque eu acho que no vídeo fica mais fácil. Eu vou pegar esse pontinho que está no meio, né? Que é um terço da largura da sobrancelha. Vou unir a esse pontinho, né? E aqui, ó. Ao ponto mais alto. Olha como que deu certinho. E vou o quê? Passar minha linha. Fernanda, não coloriu. Porque tá precisando de tinta. Tinta, não, né, gente? Lápis da matografe. Passa o lápis. Meu lápis já tá meio velho, hein? Vocês estão vendo porque tá pequeno. Porque ele vai ficando mais sem secadinho, tá? Mas eu não vou jogar fora, não. Eu sou uma pessoa bem econômica. Vou lá. De novo. Pontinho, com pontinho, com pontinho. Não tem segredo, tá? Vou de novo aqui, ó. Pontinho do meio, com pontinho do início. Opa, tá faltando pontinho aonde? No ponto mais alto. Pontinho do meio, pontinho do início da sobrancelha, com pontinho aqui. Firma a mão e colore o spray. Bacana, né? Eu trabalho com navalha. Gente, trabalhar com navalha é vida, tá? O acabamento fica perfeito. Mas, como aqui, ó. Tá vendo? Tem muito pelinho pra cima. Eu vou vim com a minha escovinha. Vou pentear tudo pra cima. Poderia ter marcado aqui embaixo? Poderia. Mas tem muito pelinho aqui, ó. Vocês vão se perder. Então, vamos limpar? Fica menos informação pra gente entender. Escovinha pra cima. Eu corto em cima dessa linha aqui, ó. Que eu fiz. Eu não fiz a marcação da espessura. Marco em cima. Vamos lá. Gente, e cortar o pelinho da sobrancelha é assim, ó. Menos é mais, tá? Porque se você cortar demais, corre o risco de você fazer isso aqui, ó. Pentear e ficar muito curto. Não vai ficar legal. Aí a cliente vai morrer. Porque ninguém quer afinar a sobrancelha e deixar ela curta. Vou pentear pra baixo também. Tira de milímetro em milímetro. É melhor você pentear três, quatro vezes e tirar o tamanho adequado do que você acabar com a sobrancelha e deixar curtinho o pelinho dela. Note que eu faço o quê? Pequenos repares. Já começou a ficar bacaninha. Vou trabalhar com a navalha. Já deixei aqui, tá? É, a navalha num lugarzinho certo, do jeito que eu gosto de usar. Trabalho com a navalha segurando assim. Eu seguro assim, por quê? Eu sou barbeira, então eu tenho esse costume. Jovem um pouquinho pra dentro, não. Um cinquenta aqui. Eu tenho costume de segurar assim. A forma de segurar é ser individual. É a forma que você se adaptar. Trabalhar com a navalha requer o quê? Habilidade. E a habilidade só é conseguir... Você só consegue ser uma pessoa hábil, desenvolver uma atividade, uma tarefa, se você treinar. Então aqui, ó, kiwi. Pega um kiwi e vai depilar o kiwi. Mão esticada, pele bem esticada, senão a gente vai cortar ela, tá? Vou segurar de um jeito diferente pra vocês verem. E eu vou fazer... Vou tirar o quê? Pra fora dessa linha. Imagina se eu for tirar tudo isso daqui na pinça. Então o acabamento eu faço na pinça, mas a limpeza, minha geral, eu faço aqui, ó. Vocês vão ver que diferença que vai ficar. Note que eu não aperto a navalha na pele dela. A pele está muito esticada. É... A navalha, ela tem que ficar toda apoiada na pele, tá? Não adianta você fazer assim um pedacinho só, porque corta muito. Então um pedacinho... A navalha tem que ficar assim, ó. 100% na pele. O ângulo de 90 graus. 90 graus é em pézinho. Se você fizer assim, não sai nada. Tá? Não sai nada. Se você fizer assim a zero grau, não sai nada. Então é 45. 90 tá aqui, metade. Nem muito deitado, nem 100% em pé. 45 graus. E vamos fazendo aqui, ó. Passa tudo aqui em cima. Quase um dermaplen da sobrancelha, né, gente? Note que a minha mão é super... Gente, a minha mão é super leve. Minha mão é leve? É. Super leve. Isso também é trem, tá? Porque a pior coisa que tem se chegar no lugar é a pessoa estar com a mão pesada em cima de você. Tirei aqui o excesso. Já deu pra entender o que é sobrancelha aqui, não deu? Agora, uma coisa que muita gente pode voltar aqui pra nós, que nós já marcamos o rostinho dela. Muita gente peca. Eu vou pedir pra você virar assim, ó, pra mostrar melhor. Gente, design de sobrancelha é uma coisa que vai ser um cômodozinho. Algumas pessoas sentem mais, outras menos. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse excesso aqui, tá? Todo esse excesso. Pra vocês entenderem, uma sobrancelha limpinha, bem feitinha. Vou tirar todo o excesso dessa sobrancelha. Vou esticar, ó. Dedinho aqui, ó. Apega. Esticar bem a pele. Quanto mais esticada tiver, menos dor ela vai sentir. E cuidado, porque no esticar a pele, você pode apagar o desenho, tá? Então, vamos lá. E a gente tira... O pelo tá crescendo pra cá, ó. Pra cá. Ele nasce aqui, cresce pra cá. Ele nasce aqui, cresce pra cá. Se eu tirar o contrário, eu quebro o pelo, não tiro ele da raiz. Fica aquele monte de toquinho. Então, tem que saber até como que tira o pelo. Ó. E ela tem um tempão que ela não faz. Então, ela vai sentir, tá? Fernanda, de quanto e quanto tempo eu tenho que ir fazer o design de sobrancelha? Ó, o certo seria de 15 em 15. Você andar com a sobrancelha bem, né? Certinho. Ela deixou aqui porque ela ia ser nossa modelo. Então, ela tinha que deixar mesmo. Uma coisa. Não adianta começar a fazer um design aqui. Tira um pelinho aqui. Tira outro aqui. Tira outro aqui. Não. Vai tirando, tá? Estou tirando só por fora. Só porque eu quero limpar pra vocês entenderem como que eu vou fazer a marcação da parte de baixo. Se ficar muita informação aqui, vocês vão confundir. Bem esticadinha a pele da modelo. Ó, o algodãozinho pra tirar, porque se eu ficar passando a mão, vou tirar minha marcação ali toda. Pode voltar. Beleza. Só refazendo meus pontinhos, porque essa carne que eu comprei, ela solta muita tinta. Então, ela borra muito rápido. Não gostei muito dela, tá? Pra ser bem sincera. Mas, eu não vou jogar fora, né? Jamais. Aqui, ó. Vou fazer aqui a parte de baixo da sobrancelha dela. Note que eu não afino sobrancelha, mas vai dar um design bacana na sobrancelha dela. Eu vou pegar aqui, ó. Vou passar em cima desse pontinho aqui, que é o do início. Já eu desenho a sobrancelha dela. Aqui, ó. Não posso afinar, porque ela já tá acostumada com a sobrancelha grande. Eu, particularmente, venho aqui e faço isso aqui, ó. O ponto mais alto. Tá bagunçado? Tá. Porque tá cheio de pelinho, né? Vou esticar de novo, que agora eu já tenho. Eu já sei até onde ela vem. Eu já sei onde que ela começa. O que tá fora daqui, que eu vou tirar. Pele bem esticada. Vamos lá. Podia tirar aqui com... Navarro? Podia. Mas eu vou mostrar pra vocês com pinça. Essa pinça aqui que eu tô usando é de ponta fina, tá? Ela dá um acabamento muito bom. Gente, chega um tempo que a gente não faz mais mapeamento, né? Geralmente, a cliente vende, já conhece o desenho, já faz direto. Mas é muito treino. Então, a palavra-chave sempre de tudo que você for fazer na vida vai ser treinar. O pessoal não gosta, né, de falar que... Pode virar assim. Que design sobre a sobrancelha tem que treinar. Ai, mas treina demais. Direto é um serviço de aluno, viu? Compre o curso, investe em material. Ah, a pessoa vai ter que treinar demais. Gente, mas o médico... Ele faz não sei quantos anos de residência. Você acha que o médico nasceu sabendo? Ô, Fê, eu tô perguntando a marca da pinça que você usa. Gente, não tem marca pinça melhor pra mim, porque sem ser da Sovint. Deu. Deu? Pra mim, é a melhor marca desde sempre, tá? E essa daqui, ó, essa pretinha, ela tem uma pegada. Você pega o pelo, ele sai. Você pega o pelo, ele sai. Gente, olha como já tá uma sobrancelha bem diferente. Dá pra nós fazer um acabamentinho nela ainda, né? Mas vamos tirando. O menos é mais, tá? A gente não afina a sobrancelha, pelo amor de Deus. Se ela chegasse aqui com a sobrancelha linda desse, ela dizia assim, ah, eu quero minha sobrancelha fininha. Ela ia embora. Que eu não ia fazer. Eu ia dizer, não, senhora. Sobrancelha maravilhosa dessa, eu choro, porque eu não tenho nada. O que eu tenho é claro. O pouco que eu tenho é claro. Vocês ficam vendo meus vídeos aí, vocês devem ficar morrendo de rio. Fico assim, ah, a sobrancelha tá horrível, porque eu tô tirando, gente. Tirando. Tirando minha sobrancelha. Já tem um design bacana. Concorda comigo? E eu vou transferir isso pra lá. Normalmente eu faria o design daqui, que eu passei aqui no, na parte, na, na parte inferior, né? Na parte de baixo. Vou transferir ele pra cá. Mas, as coisas tá caindo aqui, gente, tá tudo vivo. Agora eu vou tirar o excesso de pelinho dessa parte aqui, ó. Peraí, passou. Deixa eu tentar colocar aqui por cima de mim. Passou no fio em cima de mim, gente. Virei um porta-fio. Vou fazer o quê? Vou limpar essa parte de cima da sombra da cilha dela aqui, ó. Tá? Pele esticada. Vem movimentos curtos. Movimentos curtinhos, bem delicados, tirando o excesso de pelo. Que aí eu consigo o quê? Enxergar onde eu estou trabalhando. Vou tirando. Vem aqui do lado também, tira o excesso. Depois posso melhorar isso? Pode, claro. Sempre a hora pra gente melhorar. Vou pegar a escovinha, pentear pra cima. Vou tirar quanto? Quanto que eu tiro, gente? De cada, de cada vez que eu corto aqui o tesouro, pra mim não errar. Um milímetro, né? Que eu falei da outra. Só a pontinha, tá? Eu sou uma mulher muito segura, tá? Eu prefiro fazer menos do que fazer errado. Sabe o que que tá bom pra fazer com essa sobrancelha aqui, gente? O Brown Nomination? Acho que eu vou começar a fazer. Aí eu vou chamar ela de novo pra mostrar pra vocês. Aqui ó, vou tirar de novo, tá? Um pedacinho, pontinho. Ó a pontinha de cabelo. Pontinha. A gente tem dó de cortar o cabelo aqui, ó. Bem na pontinha. Pra lá, o dedo é mania. Vou tirar esse excesso aqui, ó. Eu não vou aprofundar, tá? Vou tirar o excesso, porque eu vou conseguir trabalhar melhor aqui. Lembrando que eu estou fazendo dessa forma pra vocês entenderem o que eu vou fazer. Tá? Eu já teria limpado isso aqui e medido mais rápido. Lembra que eu puxo em favor ao crescimento do pelo? Nunca que eu puxo contra, tá? Nunca, 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 nunca. Gente, ajuda a Titia aí. Compartilha com seus amigos. Mostrar meu trabalho aí pras pessoas, a gente ajudar. Porque a gente faz essas lives, a gente quer ajudar. Opa, temos visita, viu gente? O ao vivo acontece é assim. Temos visita na nossa nova sala. Pele bem esticadinha, tá? Aqui ó, pele bem esticada. E note que com a pele esticadinha, ela ainda está sentindo. Porque tem muito tempo que ela não faz. Então, fica desensibilizado, né? Imagina se não tivesse esticando a pele. Chorou? Limpe as lágrimas das suas clientes aí, tá? Não deixa ela ficar chorando, não. Depois vai ganhar um pirulito pra não chorar. Chupar a luz aqui. Aqui ó, pele esticadinha, bem esticada. Gente, eu não costumo usar essa pinça aqui pra fazer esse trabalho aqui, não. Era uma pinça de acabamento, né? Eu uso uma pinça chanfrada. Eu adoro usar chanfrada. Por quê? A chanfrada eu tiro vários aqui bem mais rápido. Mas eu perdi a mudança. Pinsa caríssima, gente. Que ódio. Quarenta reais achar a pinça. Ah, Fernanda, quarenta reais não é caro. É sim. Porque eu não fico com só um... Tudo é caro, gente. Tudo é caro. Tudo é caro. E seu dinheiro é caro. Então... Ó, tirei o excesso, né? Então eu vou lá de novo. Cês lembram que aqui, ó... Tem esse risco aqui. Cês lembram desse risquinho? Então, meus amigos. O que que nós vamos fazer? A nossa bolinha, a nossa bolinha de novo. Aqui eu tenho um risco eixo central. E eu tenho um risco que vem daqui. Ele não tá encontrando. Tô falando que ela tá chorando de emoção. De emoção. De emocionada, gente. É a primeira vez que ela vem cá, gente. Imagina, ela vai sair daqui horrorizada comigo. Pelo contrário, viu? Quem vem aqui é raro quando não volta. Todo mundo vem tomar um caputino. Eu faço caputino pra minhas clientes, tá? Fica nos potinhos. Depois eu vou mostrar pra vocês. Faço caputino, elas tomam caputino, elas ficam muito mimadas. Aqui, ó. Bolinha do meio, que é do eixo central. Com a bolinha de inicial. Eu vou fazer o quê? Meu risco. O quê que eu faço aqui? Termino. Vamos fazer. O que está fora, eu tiro. Ô, gente, eu falei em caputino, a Renata foi pra água pra esquentar. Ô, menina, viu? Mas a Renata, a gente conversa, a gente tá muito tempo junto, mas já pensa da outra, né? Ela sabe que nós vamos oferecer pra... O caputino. Ela já foi lá. Tá acabando, viu, gata? A parte ruim. Ó. Eu posso me tirar assim, ó. Posso, tá? Só que eu não quero. Por quê? Porque na pinça vai durar mais. A navalha eu uso como acabamento, tá? Os pelinhos fininhos e tudo mais. Mas se eu tirar na pinça, se eu tirar com a navalha aqui embaixo, eu consigo tirar. Vai ficar o quê a sobrancelha dela? Daqui dois dias, tá tudo aparecendo. Por quê? A pinça eu puxo o pelo lá de onde que ele nasce, lá no burro. A navalha eu corto ele no meio. E não engrossa, tá? Isso é mito. Ah, tô perguntando da higienização das pinças. Gente, se você tiver autoclávio, você vai colocar pra higienizar no pacotinho e tudo mais. Se você não tem, que a maioria não tem, porque quase 4 mil autoclávio é autorizado. Gente, pega essa pinça, ferve, ferve. Ferve com água do isoforma, tá? O isoforma foi muito usado na pandemia. Passa primeiro, lava ela. Tem que lavar com sabonete, ó, com detergente neutro, tá? Lavou com escovinho, coloca pra ferver. Ferveu? Deixa um caneco próprio, né, pra não misturar com a sua cozinha. Ferveu? Deixa lá descansando. Aí você tira, né? Coloca lá no paninho descansando, passa o isoforma, ó, que coloca o 70 e é isso. Sempre limpo, tá? Você tem de, ah, só pode com autoclávio. Só pode, porque se a vigilância chegar, ela vai te pedir um autoclávio. Se você não tem, você vai trabalhar com risco sujo. Não. A gente tem que ser prático, né? Estamos vivendo tempos difíceis. Tem que ser muito prático, se não se reinventar. Ela ia muito gostar se eu passasse a navalha. Mas daqui dois dias ela ia tá me matando. Porque ela faz assim, nossa, tô sobrancelha aqui, a menina, dois dias, a sobrancelha apareceu aqui de novo. Esse fundinho preto aqui, ó, é um EVA, tá? Que eu coloquei pra ela deitar. Uma dica é pra vocês tirarem fotos. E aqui, ó, tô tirando aqui, ó. Não adianta eu estar tirando aqui e tá fazendo aqui não. Porque aqui tá fácil. É em cima, tá? É em cima de onde eu estou tirando o pelo. Do nada, né, gente? Eu sou muito doida. Do nada ela faz uma live. A Renata nem liga mais que ela tá com esse mapa no seu repante. Do nada ela fala assim, ah, ela faz uma live. É porque eu fiquei ausente esses dias, né? Fiquei muito ausente, mas por um bom motivo, crescimento. Esse barulhinho que vocês estão escutando aí é nossa chaleira elétrica. Depois eu posso fazer um vídeozinho mostrando pra vocês, tá? Pé de chicadinha. Já temos uma carinha de sobrancelha. Olha que gracinha. Opa, tá vivo. Essa pinça, gente, ela é de precisão, tá? Ela pega aquele pelinho. Pode procurar da Solim, gente. Ah, gente. Tem a marca dela aqui, ó. Ergotec. Pode comprar, recomendação minha. Ergotec, tá? Tecnologia de ergonomia, ergonomia, não sei. Ela é muito precisa. Ó. Cravadinho. E o pelinho dela, ela tá sentindo dor? Porque é um pelinho grosso. Você sempre sente dor, não sente? Uhum. Acho que é por isso que ela desiste de sobrancelha. Como diz o chefe dela, né? Gente, tem que rir mesmo, sabe por quê? A gente passa tanta raiva. Tanta coisa ruim na vida, né? Todo dia você tem um problema, já percebeu? Todo dia a gente tem um problema, um B.O. pra resolver. Então, se a gente não rir, tem hora que eu fico rindo. As próprias coisas que acontecem com nós aqui. Eu falo assim, não, não tô acreditando, não. Ontem nós fomos na igreja duas horas da tarde. Nós fechamos a loja, fomos na igreja. Falei assim, não, tem alguma coisa errada. Quebrar esses oigurros pra lá. Então, ó, o meizinho. Posso tirar com a navalha? Posso. Posso perfeitamente tirar. Do mesmo jeitinho, pele esticadinha. Não quer nem fazer ela sofrer em público, não. Depois vocês vão ficar me atacando. Eu sou uma pessoa profissional muito ruim. Faz ela chorar. É, faz ela chorar. Fica todo mundo emocionado comigo, tá? O segredo da navalha nada mais é o quê? Pele esticadinha. Vou fazer um acabamento aqui, ó. Deixa eu tirar esse peirinho aqui. Precisa ver melhor. Fazer um acabamento na parte de baixo. Na base da sobrancelha. Olha aqui. Estico. Tira aqui esse peirinho lourinho. Os velhos, né? Velhos, velhos, penugens. O acabamento da navalha. Há pessoas que não gostam. Antigamente eu não gostava. Porque eu tinha ranço. Porque eu fiz curso de barbeiro. Fiquei com ranço de navalha. Mas depois eu não parei com o meu xilique, né, gente? Porque o xilique só a gente perde. Perdi de algodão. Pera aí. Vocês estão gostando? Manda um coraçãozinho aí, quem estiver gostando. Vocês tem que falar também, gente. É só eu falar. Não, eu falo igual o pobre na chuva. Pode virar o rostinho. Deixa eu secar a lágrima dessa mulher aqui. Porque uma mulher seca a lágrima da outra. E assim funciona. Tá vendo aqui, ó? Ela tem esses pelinhos aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se a Renata vai conseguir pegar aqui. Não, né? Só muito pouquinho, gato. Deu. Ó, tá vendo? Isso aqui eu vou tirar com a navalha. Vocês vão ver que é um acabamento, sabe? Um plus. Porque só tirar os pelinhos, todo mundo faz. Mas quais diferenciais você tem? Isso é estratégia de venda, tá? É a primeira vez que ela faz sobrancelha comigo. Quando ela fizer com uma pessoa. A pessoa não fizer isso. Não deixar o rosto dela todo limpinho aqui em cima. Aí eu faço assim. Não, o dia que eu fiz com a Fernanda. Não, ela fez diferente. Durou mais. Ela deixou minha sobrancelha mais bonita. Mãozinha esticadinha. Tá? E vou limpar aqui, ó. Não me mata fazer isso pro meu cliente. Não me mata. Pelo contrário. Me fortalece. Que vai ficar meu fã. Pra cima aqui, ó. Cuidado também. Pra vocês não fazer um pezinho aqui, né, gente? Que não é que corte pra godeia, né? Já vi gente fazendo isso. Salveu. Pelo amor de Deus. Não vai falar que eu ensinei isso, não. Cheio de coraçãozinho enxergando. Ó, que bom que vocês estão gostando. Vamos lá. Pelo esticadinha. Estiquei assim. Não achei que ficou bom? Vou lá e estico de outro jeito. De algum jeito vai ficar bom. Só não faz um negócio mal feito que você vai cortar a cliente. Uma talhadinha, gente. Às vezes acontece mesmo, tá? A Floride falou assim que você tá muito boazinha, que ela faz na linha. Misericórdia. Não vou fazer sobrancelha com essa menina. Na linha é bom, né, gente? Mas você sabia que eu não faço sobrancelha na linha? Porque eu tenho ajuntas duras. Tenho ajuntas duras. Eu tô com 35 anos com essa doença. A bendita da artrite reumatóide, né? Aí fica duro. Só Jesus. Carinha de 35, corpinho de 80. Aqui, ó. Aqui na testa dela tem bastante peninha. Olha aqui. Tá vendo? Eu não vou tirar aqui e fazer marcadinhas. Eu vou tirar o excesso que tá próximo à sobrancelha dela. Se você quiser passar um óleozinho aqui também, tá? Pode passar. Deixa a Renata pegar aqui pra gente. Embaixo aqui, Rê. Não, é ele mesmo, se você for. Tem um óleozinho que eu uso pra outros procedimentos na estética de rosa mosqueta. E uso nele também pra fazer o dermaplene. Então, ele é o quê? Cicatrizante, regenerador. É um rosinho da Giane. Da minha amiga Giane Brás. É esse aqui, ó. É o street. Eu uso óleo pra tudo, gente. Vou passar com óleo pra vocês verem. Essa forma que eu fiz aqui é acerco. Então, você pode ver que a pele ficou um pouquinho irritada. Com óleo... Vou pôr uma gotinha aqui, ó, pra vocês verem. Rosa mosqueta puro, gente. É um óleo essencial que ela faz. Depois, quem quiser, eu passo contato. Falar que a indicação minha tem preço mais em conta. Mas aluno, tudo compra dentro. Fazer microagulhamento, micropuntura. As que eu faço a dermaplene. Então, ó. Vocês vão ver como que desliza melhor. A técnica de passar o gilete. A gilete. Na pele seca, é a técnica seco. Essa aqui é a técnica a óleo. Aqui, ó. Não faz nem barulhinho direito, tá? Olha pra vocês verem como que... Não sei se dá pra vocês verem como que fica clarinha a pele. Eu quero uma sombrancelha dessa menina renovada. E a gilete, o ideal, é passar contra o pelo. Então, vamos lá. Pra tirar o pelinho, é a favor do pelo. Pra passar a gilete, é contra o pelo. Nem sempre dá, tá? Por quê? Você pode notar que no crânio, a gente tem essas ondulações. Nosso rosto não é plano. Às vezes, não dá pra fazer. Tem gente que fala assim... Já viu que o professor fala assim... Tem que ser, tá? Tem que ser muito diferente com o segundo, né? A gente tá mexendo com o corpo humano, né? Tudo igual pra todos. Pronto. Pode voltar. Agora aqui, ó. Dá uma analisada aqui no espelhinho. Aqui na frente, ó. Eu já pintei, pintei, pintei. Eu sei que eu posso tirar mais um milímetro. Que tá passando fora do meu desenho, tá? Então, eu venho com todo cuidado com um milímetro. Aí eu limpo. Dou uma pinteadinha aqui, ó. Jogo de lado. Aí eu venho. Aí eu, geralmente, eu uso essa pinça pra isso. De precisão. Tem um pelinho aqui pra fora. Eu vou puxar. Não, tá me atrapalhando, não. Acho que a minha pinça é assim. É porque eu tenho duas, gente. Dá mesmo. Loucura, né? Então, não é assim, ó. É porque eu gosto. É tudo igual, mas eu gosto só de uma. Ó, o que tá sobrando pra fora, que nem a navalha tirou, é aonde eu faço o meu acabamento. Assim, você vai ficar perfeita. Lizinha. Antes de fazer design de sobrancelha, uma dica pra quem tá começando ou quem ainda tem dificuldade, tá? Gente, dificuldade tem que ter mesmo. Ninguém não sabe, né? Algumas coisas você vai ter mais facilidade, outras mais dificuldade. Se eu falar pra vocês que eu sou péssima pra depilar, eu sei ensinar, muito bem. Eu curto depilar, sabe? Mas eu depilar, por quê? Minha mão é muito dura. Não vai, não faz o movimento, sabe? Então, eu tenho dificuldade. E não é ruim você falar que você tem dificuldade numa certa coisa, não, porque você não é perfeita. Eu não sou boa em tudo? Ninguém vai ser. Olha que gracinha essa sobrancelha dela, né? Aí agora, eu vou fazer o acabamento, vou fazer mais um, colocar mais uma gotinha aqui, que eu, né, mostrei pra vocês. Agora, ó, tá uma gotinha de óleo, vou tirar todo esse pelinho aqui, ó. Esse infeliz que nasce aqui na gente, né? Pra isso, existe derrubar, né, gente? Já tem lançamento do curso aí, tá? Vai bombar. Já lançou, aliás, né? Vou tirar aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Pela esticada, né? Volto. Vou tirar no pelinho, porque ele vai ficando, vai tampando minha visão, né? Sabe o que que tá bom, o que que tá ruim. Fernanda, eu vi uma profissional que o dia falando assim, que as alunas, elas têm que fazer o design de sobrancelha com cinco minutos. Ô, gente, não tem que fazer nada, não, tá? É igual aí, faço lágrimas em trinta minutos. O que a gente faz, chama-se arte. A gente trabalha no corpo de outra pessoa. Claro que se eu fizer em dez minutos perfeito, é ótimo pra cliente, ótimo pra mim, por quê? Porque a minha hora, ela tem um custo. Se eu marco na minha agenda, quarenta minutos, eu deixo quarenta minutos pra fazer uma design de sobrancelha. Porque às vezes o cliente atrasa sim, que às vezes a minha sobrancelha é mais difícil. Eu deixo lá quarenta minutos. E a cliente vem, chega no horário certinho, se eu fizer em dez, como já acontece normalmente, eu tenho meia hora. Essas meia hora, eu posso comer, eu posso ir lá pro computador, responder aluno e resolver alguma coisa, entendeu? Posso descansar, viro o rostinho assim, pele esticadinha. Viu que não deu daquele ângulo? Eu mudo o ângulo. Eu não quero cortar ela, jamais. Tem medo de zanavar? É bom que tenha mesmo, viu? Tem que ter medo mesmo. Porque é um negócio que corta, machuca, mas o medo, ele não pode paralisar. Quando eu falo que o medo é bom, é porque você torna a pessoa que assim, se eu tenho medo de usar a navalha, eu vou ter que treinar a navalha, porque eu não tenho coragem. Isso é bom. Você tá mexendo com a vida de outra pessoa, com a pele de outra pessoa, ela precisa do rostinho dela pra trabalhar amanhã, e aí? Ô Fê, a sala tá perguntando, seria 40 minutos para o design mínimo? O tempo? Mínimo? Uhum. Eu deixo 40 minutos, porque eu já sei que eu faço em 10, 20. Mas se você é iniciante, você pode deixar uma hora, tá? A dica pra acelerar seu design é fazer de graça, gente. O que você vai gastar no design? Nada. Pedaço de algodão e seu conhecimento. Coloca um milhão de mulheres pra fazer design com vocês. Quanto mais você fizer, mais rápido vai ficar. E aqui agora, eu vou fazendo os acabamentos, tá? Os pelinhos que eu tô vendo por fora aqui, eu vou tirando. Tá rolando até um funk aqui, gente. Tô no coração de Belo Horizonte. Tem gente de BH aí na live? Se tiver, manda um oi pra nós. O povo de BH não fica na live não, mas o Brasil inteiro fica. Impressionante. Cacho Ferreira de Fete e Pau, né, gente? Cadê os mineiros aí? Esse aqui. Opa. Opa, meu turbanho. Ferreirantezinho lindo. Ó, estou tirando. A Sara é do Chile, a que perguntou do tempo. Nossa, então nós estamos internacionais. Para tudo, Brasil. Gente, essas cerritinhas aqui, elas são durinhas, sabe? Você viu que eu passei aqui, ó? Incomoda, tá? Cuidado. Que a pele já tá sensibilizada, porque tá vendo que enxou, o pelinho dela é bem grossinho, né? Então, é um... É estético, mas é algo que a gente faz... O corpo não entende. Pra ele, a gente tá agredindo, né? Cris BH. Opa, começou a aparecer minhas meninas do Pão de Queijo aí. Liz Silva, ela tá vindo pra BH agora, em janeiro. Vem ali, vem cá fazer curso pra gente tomar um café também. E lá no Mercado Central... Pão de Queijo. Pão de Queijo, gente. Hoje em dia, eu sou magrinha, assim, eu gosto de comer, né? Gosto de comer. A linda não foi feita só pra falar mal dos outros, não, né? O amor tem que comer mesmo. Aí, ó. E eu dou uma geral, né? Tempelo em clarinho? Ela tá em termos de matar aqui, mas tempelo em clarinho? Eu vou tirar. Porque eu quero daqui uma semana falar se o nome da sobrancelha ainda tá com o desenho. E todo trabalho tem que ser feito, gente, não interessa, tá? Pra quem é. Todo trabalho tem que ser feito de acordo com o rosto da cliente. Vou mostrar aqui. Aí eu vou limpar só essa daqui, tá? Porque a de lá eu vou terminar ainda. Só pra vocês verem. Gente, se eu contar pra vocês que eu detesto trabalhar com rena, vocês acreditam? Por isso que eu não faço o meu celular com rena. Uma nova mulher. Não quer guerra com ninguém, né? Vou mostrar pra ela aqui. Toma aqui. Dá uma olhadinha nessa aí. Fê, a senhora tá perguntando se você dá a dica pra conseguir modelo, boa propaganda pra conseguir modelos. Modelo é o seguinte. Modelo, vamos falar design e sobrancelha. Design e sobrancelha, você não precisa cobrar, tá? Mas, tudo que é de graça, não sei se pra vocês dá certo. Pra mim, nunca deu. Por isso que eu sempre cobro. Toda vez que eu falo assim, ai, de graça, o povo não vem. O povo não vem. Então, cobra lá. Três reais. Quatro reais. Se for com rena, cinco reais, que você já paga a rena. Olha aí a diferença, gente. Isso é carinho, isso é capricho. Faz um post bonito, entra no Canva, gente. O Canva é de graça. Faz um post bonito. Melhor, vai na minha página, copia o post meu. Você tem toda a atualização pra copiar. Tá lá e pra copiar mesmo, tá? Muita coisa a gente não inventa. A gente copia na vida, né? Se você não sabe fazer, entra no site do Canva. E vai aprender a fazer. No YouTube tá cheio de gente ensinando. Faz, fica publicando o status do WhatsApp, tá? Publicando o seu status do WhatsApp e publica no Facebook, no Instagram, que vai aparecer. E não tem essa, gente, que é modelo, tem que, eu vim me dar esse modelo, eu fui no curso, que a professora falava assim. Ah, tipo assim, pra não fazer, né? É, não precisava ficar lá mais tempo. Vou tirar aqui os marquinhos de lápis, tá? Que não precisava ficar lá mais, é, fazendo isso aqui, acabamento, que já fez o design mesmo, só pra você aprender a modelo. Não, o modelo é meu cliente, ela tá te ajudando. Ela está te ajudando. Então, tenho carinho pelos modelos de vocês, porque, lá atrás, eu tive muita modelo que me ajudou, tá? Cobrando ou não, elas me ajudaram. Vou fazer um acabamento aqui, que eu quero entregar a sobrancelha, uma bem igual a outra. Vocês viram que eu consegui tirar bastante aqui, ó, você não era no começo da live? A simetria era uma muito mais alta que a outra. Depois eu vou postar a foto sem acabar a live do antes e depois dela. Não, me dá uns 10 minutos que eu vou editar a foto. Então, depois seria assim, você falou que ia postar agora, me dá uns minutinhos que eu vou editar, postar o rosto dela lindo e maravilhoso. Qualquer dia também eu vou fazer de edição de foto, que eu vi que vocês estão com dificuldade também de editar a foto. Aqui, ó, tá me atrapalhando? Por quê? Tá grande aqui, né? Vamos tirar mais um milímetro. Vira o rostinho. Gente, essas meninas que tem um pelo engrosso assim sofrem demais, até dó. Ó, aqui eu tenho, vocês conseguem identificar? Aqui, ó, a sombrancelha dela, a marcação era aqui. Tá sobrando o fiozinho aqui, ó. Tá sobrando. O que eu vou fazer, eu vou tirar. Sejam analíticos, bate o ovo. Ah, pra treinar a sobrancelha. Vocês vão pegar, gente, vocês têm que entender o formato de uma sobrancelha. Começo, meio, fim, espessura. Não adianta você vir cá e fazer uma sobrancelha se você não entende o que é uma sobrancelha bem feita, uma sobrancelha assimétrica. Assimétrica é diferente, né? Assimétrica. E aí, o que acontece? Pega um pedaço de papel, gente, nós estamos muito aquisitados aqui hoje, né? Pega um pedaço de papel e desenha a sobrancelha, gente. Desenha. Pega o molde, tira o molde, desenha a sobrancelha. Tá? Tá? Dei uma leve aqueadinha aqui. Vou também dar uma leve aqueadinha que tá pra fora aqui um desenhinho aí. Ô, Fê, a Sara tá perguntando se não fez mapeamento ou faz na mão livre. Fiz mapeamento no início da live, viu, Sara? Fiz sim. Ou, se você, se, né, já estiver mais acostumada, eu geralmente eu faço a mão livre. Depende muito da sobrancelha, tá? Eu já bato o olho da gente que é treinadinho, né? A gente já bate o olho e sabe o que tem que melhorar ali. De onde pode tirar, onde não pode. Aí o segredo. Eu vou levantar e vou olhar a sobrancelha dela de cima, tá? Pra mim saber se tá muito diferente. Gente, isso aqui é um design de sobrancelha. Isso aqui não é uma micro que vai ficar idêntico, tá? Deixa eu ver se tem feio aqui, vocês verem, né? Não vai ficar idêntico, mas, olha, eu já consegui nivelar bastante a altura da sobrancelha dela, né? Que era bem diferente. Olha esse acabamento, esse alinhamento aqui da sobrancelha. Não é igual, mas tem que ficar bem parecido. Agora, se um dia ela falasse, Fernanda, eu quero ser modelo de micro, aí beleza, eu vou conseguir deixar perfeitinho, igual a outra. pessoal de Belo Horizonte sabe que aqui o centro da cidade é só Jesus na causa, né? Ah, agora tá tocando com música tiktok. Vou tirar aqui, Gente, é uma fileirinha de pelinho, pele bem esticadinha, né? E tá fazendo diferença aqui, ó, no meu design. E aqui eu preciso fazer um acabamento aqui, ó, igual fiz na outra, retinho. Agora, vocês concordam comigo que nunca foi só tirar pelinho? Vocês concordam? E não tem essa de, vou limpar a sobrancelha, não. Limpar, você limpa a casa, gente. Aqui você tem que fazer, ó, design. Limpar, você vai limpar a sua casa, seu quarto, você vai entregar uma sobrancelha top pro seu cliente, que a gente vai fazer sobrancelha com mais ninguém, só com você. E aí se fizer, né, a gente já tá com a navalha aqui, já, né, já acelera o processo dela aqui. Vou fazer aqui, ó. Gente, eu sou detalhista, sou virginiana, tá? Eu vou acabar lá, aí eu vejo se tem mais algum pelinho aqui. Maravilhosa. Aqui ela tem um ponto alto mais retinho, aqui ela tem um pouquinho em pézinho. Eu não vou tirar agora, por quê? Eu vou colocar na hora que acabar a live, ela sentadinha pra me ver se vai dar diferença, porque vai que eu tiro aqui, aqui fica muito mais baixo que aqui, tá? Vou mostrar aqui, ó. Aqui é retinho, ponto alto aqui, tá mais retinho. Aqui é retinho, ponto alto aqui tá um pouquinho mais em pé. Então, eu vou, quando terminar a live, eu vou colocar ela sentada e vou medir, porque na hora que a gente senta, a musculatura é diferente, né? Deitada, ela tá aqui, ó, relaxada. A musculatura dá uma caidinha, tá? Eu prefiro fazer isso, colocar ela sentada, olhar no espelho, medir tudo certinho, do que eu vim cá e fazer uma coisa errada. E depois, se eu precisar tirar a pelinha, ela retorna aqui pra mim. Ela deita e eu tiro. Só que o cliente não vai achar ruim dela ter que deitar, ela vai achar ruim se ela ficar com você toda cagada, né? Ó, não podia falar cagada, não era arrebentada, né? A Sara falou que morre de medo de navalha. De navalha? Na parte de baixo. Né, na parte de baixo tem que ter mãozinha segura, viu, Sara? Gente, um treino pra vocês de navalha que eu fazia lá quando eu fiz curso de barbeiro, você pega o balão, enche o balão, pega uma espuma, espuma, gente, espuma que vocês tem costume de usar aí, sabão, sabonete, passa e vem fazendo a barba da navalha, tá? Vocês vão ver que maravilha. Pronto. Vou finalizar essa sobrancelha, na hora que eu coloco ela sentada eu vejo se tem alguma coisa, né? Tá me incomodando uma coisa? Não sei se vocês perceberam, essa parte aqui inicial, ó, ela tá bem grandinha, eu vou tirar só uma pontinha dela, vou tirar e vou olhar agora sim agora esse bichinho ficou bonito aqui no lugar tá sensibilizado, eu tô custando, eu tô evitando de ficar passando aqui, ó a seda da escovinha é dura beleza posso passar uma máscara calmante, posso? Posso pegar uma água geladinha e colocar algodãozinho aqui assim? Posso pegar um chazinho de camomila que fica prontinho ali com geladinho e colocar aqui e colocar no olheiro e deixar ela cinco minutinhos? Gente, é muito mais que uma sobrancelha, né? É o que você vai oferecer pra cliente, tá? Olha que linda que ela tá. Vou finalizar como se eu já tivesse tem uns pelinhos muito clarinhos pra tirar aqui. Ah, uma coisa. Eu poderia tirar na altura dos pelos dela, mas eu não vou tirar, tá? Tem muita gente que tira, mas eu não gosto de tirar porque eu já cortei então eles estão bem aparados. Vira o rostinho pra lá. Assim, isso. Ó, eu estou usando aqui que eu sei que vocês vão perguntar um lápis Nude marca da Pop. Gente, esse lápis custou R$1,99, tá? Compre um lápizinho que eu vou passar pra vocês verem. Tá? Lápis Nude, tem um da Luiz lancei que a ponta dele é ótimo. Eu vou fazer aqui, ó, só uma leve iluminação porque eu quero o quê? Destacar esse sombrancelho, gente. Esse é o segredo das fotos. Eu não editava foto. Agora eu vou começar a editar porque, né, senão vai ficar parecendo que a foto todo mundo é bonita, a minha não. Aqui, ó, só uma leve esfumadinha pra tirar o risco. Tá? Leve esfumadinha aqui pra tirar o risco. Aí eu venho, gente, aí vocês podem brincar, né, com tudo. Eu venho com esse lápis aqui, ó, tá até o preço. Eu comprei de R$5,99, tá? Uhum. Deu pra ver? Deu pra ver? Uhum. É marca, aí, da Luiz Lance. É o iluminador, tá? Pra sobrancelha. Eu passo aqui, ó. Aí, eu higienizei a pele dela, né? Imagina se ela chega do trabalho, o calor que tá aqui, toda suada. Eu vou passar o lápis no suor, vou passar no teu cliente, não vai dar certo. Então, tem que tá tudo higienizado. Aí, eu gosto de iluminar aqui, ó, no ponto mais alto. Se a cliente não gostar, não vai gostar. Mas ela vai tirar. Ó, dá uma esfumadinha aqui, ó. Gente, é uma coisa muito sutil, sabe? É um brilho muito translúcido. E aí, você pode passar a máscara calmante, né? Como eu falei. Aí, quando você for passar, vende o seu produto, tá? Se ela tivesse aqui comigo, eu falo, só, vou colocar um chazinho de camomila aqui, porque você, né? Tem um pelinho muito grossinho, você sentiu muito, tá bem chadinho. Vou colocar o chazinho de camomila, coloco aqui aquele algodãozinho de disco com um pouquinho de chazinho aqui, coloco uma música relaxante. E voilá, nós temos uma sobrancelha bonitinha. Sobrancelha de verdade. Vou terminar de fazer, depois, né? Só tirar os pelinhos e corrigir a simetriz se tiver alguma coisa diferente, mas creio que você acha tudo igual. Tem um defeito aqui, ó, que eu achei. Esqueci de tirar uns pelinhos aqui, ó. Estou falando que vocês gostaram de estar a lista? Esse aqui eu vou fazer. Eu vou tirar o celular, vou falar com vocês, tá? Deixa eu virar aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Essa é a forma com que eu faço design de sobrancelha, tá? É esse tempo que você... Muito obrigada, viu, Sara? Isso, Sara, as esferas, é iglu, iglu que chama, gente? Acho que é iglu que chama. Umas esferas que a gente pode deixar na geladeira com água geladinha e passar. tudo valoriza o atendimento, tá? Tirem fotos do antes, grave, aproveitem. Hoje a plataforma Hotmart, ela reconhece o quê? Vídeos, né? A plataforma reconhece sobre vídeos. Então, se ela reconhece sobre vídeos, quanto mais vídeos a gente postar, melhor, maior vai ser seu engajamento. Meninas que estão em... Diogo, meu brother, meu best, seja bem-vindo, só que nós já passamos o nosso design de sobrancelha. Eu vou finalizar a live e eu espero que o Instagram me deixe salvar, tá? Que eu não sei como é que ficou essa atualização abençoada aí. Espero que deixe salvar. Me dê uns dez minutinhos que eu vou postar o antes e depois desse design que nós fizemos ao vivo, tá? E eu vou postar e se vocês puderem lá compartilhar a opinião de vocês lá na foto, se vocês gostaram, né? Se vocês acham que eu deveria fazer mais lives surpresas assim durante o dia, mostrando dia a dia, porque, gente, nós temos uma ferramenta muito grande que é trabalhar a autoestima das mulheres nas mãos, né? Então, hoje nós fizemos uma modelo, com certeza ela vai olhar no espelho e falar assim, não, minha sobrancelha tá linda, por quê? Está de acordo com o que eu sei que ela gosta, que não está fina, né? É, até o charmo, é, é isso que a Sarah tá falando. Faz a, ó, eu quero que vocês façam e me contam. Marca um design de sobrancelha, modelo ou não, você vai tratar a modelo como cliente, ela é sua cliente, porque ela pode te trazer outras clientes, né? E aí você vai fazer um charzinho de camomila, gente, charzinho de camomila, tá? Compra o sachezinho ou vai na Casa de Ervas, que é mais barato ainda, e compra a camomila mesmo e faz a efusão lá. Faz o charzinho de camomila, deixa ele geladinho, pega um algodãozinho, se puder comprar aquele de disco que fica bem bonito numa foto, molha, a cliente terminou de fazer, molha o charzinho, ah, o algodãozinho do charzinho de camomila, tira o excesso pra não ficar escorrendo porque é desagradável, coloca lá, coloca um pedaço, coloca nos olhos, que vai dar uma clareada, uma circulação ali na olheira, e coloca aqui também na sobrancelha pra acalmar, que ela não vai vermelha, ela vai se sentir muito bem recebida no seu espaço, né? Fernanda, eu cobro 10 reais na sobrancelha, não interessa, você cobre 2, 3, 20, 50, 100, cada região vai ter um valor, um preço, mas o valor, ele é único, tá? Eu tenho clientes de 1950, né? de 2013, que fazem aqui design de sobrancelha comigo porque eu fiz de luva, e elas tinham o costume na época de a pessoa não usar, eu uso um turbante, tudo mais, se a pessoa não usar nada, não forrar a maca, né? Eu ainda vou em profissionais, gente, fazer procedimentos em mim que eles não forram a maca, e eu sou chata, eu peço, né? Porque eu não vou deitar no lugar que todo mundo deita, né? mais fácil que vídeo gravado, sim, porque aqui vocês podem tirar as dúvidas, né? Quero agradecer, tá? A participação de todos vocês, tirarem o tempinho, eu sei que no dia a dia é difícil, mas foi a hora que eu consegui da modelo, que ela tá saindo do trabalho dela, eu falei, eu vou fazer, e as pessoas que estiverem online vão poder participar, vão poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. Se você já fez, já faz sobrancelha, alguma coisa eu passei aqui que você pode incrementar, né? Isso aí, só Jesus, né? Que é muita coisa boa que a gente vê na internet. Meu amigo, falando aí que eu sou um ótimo profissional, adoro fazer sobrancelha dele, pode vir no centro aqui fazer, tá, Diogo? Muito obrigada. Finalizando a live, um abraço, um cheiro pra vocês, se der pra ficar gravado, deixo, e eu espero todo mundo aqui pra comentar na foto. Me dê 10 minutos que eu vou terminar a sobrancelha, 10 a 15 minutos, terminar a sobrancelha dela, ver se tem alguma coisa pra fazer e tudo mais, e vou postar um antes e depois pra vocês falarem se gostam. Em janeiro, você me conhece? Minha filha, pode marcar e vim cá que nós vamos comer aqui um pão de queijo, leva até no mercado central se quiser, porque eu amo e é aqui pertinho, tá? Muito obrigada, tenha um ótimo dia, abençoado, um restinho de tarde aí que dá pra fazer bastante coisa. Beijo, seja como girar sol, antes seja resiliente e antes sentido ao sol, sentido o quê? A luz, sempre, tá? Um abraço, pessoal, quando eu...